E aí Efael Detona Já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Hoje tá só só adão Hoje tá só só adão Hoje tá só adão Pega o seu popô e vai ser só Quero ver você cansar o bundão Então fiz uma canção de te começar Embaixar com bis, sacanagem livre Desfile de bunda Então joga pra cá e não para de requebrar Olha ignorançada Precone a menina Brica com uma raba Senta e empina Dá uma sarrada Braba, braba, braba Dá uma sarrada Braba, braba, braba É difícil de acreditar que você é uma mocinha Vou te dar só só adão Pega o seu popô e vai ser só Quero ver você cansar o bundão Vou te dar só só adão E aí Efael Cachorro Só lançamento Assim a concorrência não aguenta Explode Vou te dar só só adão Pega o seu popô e vai ser só Quero ver você cansar o bundão Então fiz uma canção de te começar Embaixar com bis, sacanagem livre Desfile de bunda Então joga pra cá e não para de requebrar Olha ignorançada Precone a menina Brica com uma raba Senta e empina Dá uma sarrada Braba, braba, braba Dá uma sarrada Braba, braba, braba É difícil de acreditar que você é uma mocinha Vou te dar só só adão Pega o seu popô e vai ser só Quero ver você cansar o bundão E aí Efael Detona Já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo